Fala galera, aqui é o Alóvis e estamos começando mais um vídeo aqui no canal, hein? E o vídeo de hoje vai ser diferente porque vai ser um daily vlog na festa do meu amigo Jean Paulo Campos, hein? Mano, a festa vai ser muito da hora, você não pode perder, fique ligadinho aí comigo. Mano, vai ser muito da hora a festa, já tô imaginando o que vai ser, vai ser muito da hora. Então já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito, porque a gente vai fazer vários vídeos, eu tô com umas ideias tops aí. Então eu tô cheio de ideias tops pro canal e você não pode perder, então já se inscreva pra você não perder nenhum vídeo e ative a notificação, hein? Tamo junto e é nóis. E a gente se vê lá. Galera, a gente já chegou aqui, olha aqui como que tá, meu irmão. E aqui é a entrada, hein? Na hora que a gente chegar lá dentro, aí você vai ver que tá da hora. Galera, dá um like. Galera, o Jean chegou. Aqui é uma coisa mais linda. Galera, eu tô com o Gabriel aqui. E aí, galerinha, salve. Vocês que estão inscritos no canal dele, já deixe o like. Eu ative o vídeo de você que tá assistindo esses vídeos, mas você não tá inscrito ainda. Já ativa aqui também o sentido de motivação todo mundo. Que beleza, essa festa aqui tá demais. E pra você acompanhar tudo, tem que ser no canal dele. GoLogs, hein, Marcos. E aí, canal da GoLogs, beleza? Eu tô aqui com o camarada do Hulk legal. E deixe seu like e também se inscreva no meu canal, que é Léo Leonardo Oliveira. Vai tá aqui embaixo na descrição. E aí, o Instagram é Léo Leonardo, não. Leonardo Leo oficial, ele não está aqui. E no Facebook é Leonardo Leo, é Léo. E aí, o Instagram é Léo Leonardo, não. E aí, o Instagram é Léo Leonardo, não. Então, gente, cheguei agora em casa. Mano, você viu como que foi a festa, né, mano? Foi muito top e eu creio que você curtiu pra caramba o vídeo. Então, mano, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, não perde tempo não. Manda pros seus amigos, manda pra quem você sabe que é fã do Jean. Pra eles verem o que rolou na festa dele. Mano, você não pode perder tempo, velho. Como eu falei no começo do vídeo, daqui pra frente o canal vai começar a ter conteúdo da hora. Prometo pra vocês. E um beijão pra vocês. Minhas redes sociais vão estar na descrição do vídeo. E estão passando aqui na tela, o Instagram, o Facebook. E eu tô pensando em fazer um Twitter, cara. Mas eu não sei mexer no Twitter. Dizem que é igual o Instagram. Mas eu não tenho paciência, né? Mas eu vou fazer um Twitter pra gente fazer as hashtags, beleza? Então, um abraço pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.